O preço de comida, o preço de gasolina, o preço de transporte... Tudo o preço está subindo e sempre subindo. E essa é uma preocupação para todo mundo. Assim, o nosso anúncio com o preço de água, a tarifa de água, e agora ele pergunta qual é o problema. E essa é a parte da reunião com o nosso soldatino no Parlamento dia 1 de juli, e contesta mais simples. O metimento político da causa e problema que o governo está dentro. O governo deve avisar como é o hedge. Quando você tem um preço de barilho de petróleo, quando você está subindo, quando você tem um preço de barilho de 50, ela segue subindo, 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 e o governo deve avisar como é o hedge, mas não há hedge. Então, agora aqui, com o preço de 100 dólares para o barilho, e agora a companhia está penando e a companhia está absorvendo pérdidas grandes. Nós apropriamos de mais de 120 milhões de florins para absorver a cava. E isso é o que você põe a solvabilidade, isso é o que você põe a saúde financeira do web na peligro. E não esquece do web da companhia que você suministra água na Nostur, que você põe a Nostur na peligro, simplesmente para falta de bom manejo financeiro, simplesmente para politicaria, simplesmente para não fazer o que está correto. Então, é hora que você põe a consequência também. Ou seja, no final do dia, se alguém não solucionar o seu mês, é hora que você comece a pagar para um desastre de manejo aqui para o cidadão, que você paga mais na água, que você paga mais na corrente, simplesmente para falta de visão. E o que é mais importante ainda é para avisar como é que você põe, ou seja, para falta de integridade com a mesma coisa, o que é importante. Para motivo de metimento político, com a mesma coisa com a outra verdade, com a mesma coisa politicamente. Até outra mentira com a nossa UAC, a senhora Evelyn de Egobeano aqui, sobre a mesma situação, o que é mais importante. O que é mais importante, é que o cidadão tem o direito de passar aqui para o cidadão, mas não informar o povo aqui, não informar o cidadão. Então, agora a nossa reunião, o presidente da facção da AVP, se pergunta tocante a responsabilidade própria do manejo de web sobre a verdade, a utilidades propõe pressão de web, a verdade, o governo propõe pressão de web, mas na final de dia, a saúde financeira da companhia, da demanda de manejo em também, tem uma responsabilidade grande aqui, então, a gente está procurando um consejo jurídico aqui, e agora nós pedimos documento aí, nós pedimos documento aí, nós também pedimos uma apresentação de PowerPoint com a nossa Raya no Parlamento, e pessoas que não devem avisar com a nossa Raya e documento aqui, e o motivo é, eu mando uma carta também, na voz da comissão, para a companhia de utilidade, para nós Raya e documento aqui. para aqui, é importante para nos informar o cidadão corretamente, não com politicaria, não com o mercado, de maneira nossa Raya, quase todo dia, para o governo, elogiar um ou outro ministro, também com diferentes shows, como se fosse com a campanha, a começar a acabar, como se fosse com o governo, aguentando um rilo para não cair, então, essa é a realidade também, sobre o governo aqui, a perder sua credibilidade, senhora Evelyn Weaver Cruz, a perder credibilidade, essa é a realidade, que nós estamos vivendo aqui, e credibilidade, essa é a que o governo é, sobre ela permitir, boa governação, e ela permitir, boa governação financeira, e não tem nenhuma gente, nem na Aruba, nem na Holanda, que quer o governo aqui mais.